Música Réu que aguarda julgamento há seis anos e meio tem relaxamento de prisão concedido pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. A Defensoria Pública do Ceará alegou excesso de prazo da prisão cautelar de um homem que está preso desde agosto de 2015 e ainda sem data definida para a sessão de julgamento do Tribunal do Júri. No recurso em habeas corpus ao STJ foi pedida a liberdade do réu que é acusado dos crimes de associação criminosa e homicídio qualificado. O relator do recurso, o ministro Rogério Schietti Cruz, pontuou que em março de 2021 o STJ expediu recomendação de celeridade ao juízo de primeiro grau no julgamento do caso, mas que ainda assim não há previsão de data para a sessão de júri popular. O ministro explicou que o reconhecimento do excesso de prazo deve ser pautado sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e que a própria Constituição Federal assegura a todos o direito de julgamento em prazo razoável. Para o relator, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19 e a complexidade do processo, com vários denunciados e testemunhas, a prisão cautelar por tanto tempo representa a letargia do aparato do Estado e o constrangimento ilegal, porque havia a possibilidade de que a tramitação deste processo se encerrasse de maneira mais rápida em primeiro grau. Por unanimidade, a sexta turma considerou o tempo da prisão cautelar desproporcional e substituiu a prisão por medidas cautelares alternativas, estendendo os efeitos da decisão aos correus envolvidos no processo.